Música Na noite de domingo, por volta das 22 horas, um grave acidente aconteceu na BR-364, sentido a cidade de Pimenta Bueno. Segundo as informações, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a essa ocorrência. Nas primeiras informações, que foram repassadas à equipe de socorristas, foi informado que teria até mesmo uma criança entre os feridos. De imediato, uma equipe seguiu para o local. Chegando ao sinistro, se depararam com um jovem em óbito. Rapidamente, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e realizaram isolamento até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que deu continuidade aos procedimentos necessários. O acidente envolveu três veículos, duas motocicletas e uma carreta. De acordo com informações escolhidas aqui no local, uma das pessoas veio a óbito ainda aqui na BR-364, nas proximidades do IFRO, que fica entre os municípios de Cacoal e Pimenta Bueno. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como também a perícia técnica, que estão realizando os trabalhos de praxe para identificar quais foram as causas desse acidente. De acordo com a PRF, as duas motocicletas seguiam no mesmo sentido e devido às marcas que ficaram na pista, existe a possibilidade de ambas terem colidido lateralmente antes que a fatalidade ocorresse. Pelo que nós apuramos, com a ajuda da perícia de Cacoal, a gente analisou aqui os vestígios deixados no pavimento. O que a gente verificou foi o seguinte, essas duas motocicletas, elas vinham de Cacoal, sentido Pimenta Bueno. Em algum momento elas colidiram lateralmente. Também não tem como saber se foi uma ultrapassagem ou não. Mas pelos vestígios do pavimento, houve uma colisão lateral entre elas. Depois dessa colisão lateral, uma foi para a contramão e a outra saiu de pista à direita. Aquela que foi para a contramão, infelizmente, foi de encontro a uma carreta, que ia no sentido Pimenta Cacoal. E aí houve um atropelamento e essa vítima, infelizmente, veio a óbito. O condutor da motocicleta Honda Bros, placa de ministro André Aza, estava junto com uma criança. E ambos saíram do local a pé, sentido Cacoal. E até então, nenhum dos dois haviam sido localizados. Mediante a situação, o veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Federal. A motocicleta foi recolhida, vai ser recolhida para o nosso pátio. Então em algum momento, algum responsável vai se identificar. Nesse momento a gente vai entrevistar e ver o que acontece. Também, outra diligência que a gente vai fazer é procurar aqui nos hospitais, se alguém deu entrada. Por enquanto, é o máximo que a gente consegue fazer. Não temos muitas informações. A vítima foi identificada como Adler Felipe Oliveira Clípio, de 22 anos. De acordo com um amigo do jovem, ele teria deixado a namorada alguns minutos antes, na cidade de Cacoal. E estaria retornando para casa. A perícia técnica esteve no local e após colher todos os dados necessários, o corpo foi liberado à funerária de plantão. A perícia técnica esteve no local e após colher todos os dados necessários, o corpo foi liberado à funerária de plantão.